Olá, bem-vindos a esse nosso momento onde a gente troca ideias sobre coisas da vida e da consciência. E eu quero começar esse vídeo hoje comentando a respeito de uma colocação que eu fiz em outro vídeo, onde eu mencionei que atualmente eu estou com a impressão de que algumas palavras estão assumindo um novo significado ou estão tendo má interpretações. E eu gostaria de acrescentar a palavra inconstância a esse rol. Bom, gente, você se reinventar, se redesenhar, se reconstruir é uma coisa. Você reavaliar uma ideia ou uma situação e a partir daí você compor uma nova maneira de agir ou mudar de ideia, tudo bem, faz parte. Já dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá tudo bem. Mas inconstância é outra coisa. Perceba que, em se tratando de inconstância, de cara, o vocábulo já nos recorda a palavra inconsistência. No meu ponto de vista, a inconstância, ela associa o ser humano a uma espécie de submissão. A ansiedade, a culpa, a raiva e, muitas vezes, como resultado disso, a gente tem indecisões, incompreensões, impaciência. Observe como a inconstância rapidamente semeia o sentimento de mediocridade. Quando Giotto de Bondone dá vida, através da sua arte, à inconstância, eu considero isso uma dádiva. Porque nós temos a oportunidade de visualizar de como nós ficaríamos ou como nós reagimos quando estamos submissos à inconstância. Então, essa cena nos vem para a mente objetiva e daí a gente tem como, quem sabe, nos ajustar, melhorar em alguma coisa e, assim, nos livrarmos desse defeito. Vamos dar uma boa olhada agora na arte de Giotto de Bondone. E a inconstância, particularmente, eu considero uma das mais ricas a nível de simbolismo que ele nos presenteia. A inconstância também nos é colocada como uma figura feminina e a gente percebe que, atrás da cabeça, há como uma ventania ou um redemoinho que simboliza aquela perturbação de pensamentos, digamos assim, ou a vulnerabilidade a que a pessoa se encontra ao que também vem do externo. Gente, vamos agora, com muita calma, muita atenção, vamos dar uma olhada na face da inconstância. Veja a riqueza do simbolismo nessa área. Na verdade, a face representa duas pessoas em uma. Observe que a face do lado direito possui olho aberto e o cabelo diferente. Já a face do lado esquerdo se trata de outro olhar, desconfiado e, por conseguinte, o cabelo acompanha a falta de unidade no pensar. Veja a divisão do mesmo ser representada pelos olhos e pelo pentear. No mesmo lado esquerdo, me aparece a orelha, simbolizando que a inconstância dá ouvidos ao que vem de fora e esquece de ouvir sua voz interior. Vamos agora para a mão direita. Parece conter algo ao seu alcance, mas ainda assim, ela permanece aberta, dando-nos a mensagem de que não será capaz de possuir. A mulher, que representa a inconstância, está apoiada num tipo de roda inclinada, demonstrando claramente a falta que lhe faz o equilíbrio. E parece que ela vai cair a qualquer momento, porque veja que embaixo dessa roda está uma pedra ou um tipo de mármore manchado, também inclinado, reforçando a ideia de insegurança, enquanto a mancha figura como fraqueza. Pois é. George Berkeley escreveu Somos nós que levantamos a poeira e depois nos queixamos, dizendo que não podemos mais ver. Fiquemos sempre atentos à qualidade de nossos pensamentos e atitudes. Até a próxima! Espero ter ajudado. Tudo de bom!